Porteira RW, música, informação, esporte e prestação de serviço, 24 horas. Nessa manhã de sábado, dia 3 de abril, dezenas de empresários da cidade de Orofino agendaram uma reunião na sede da prefeitura com o prefeito Henrique Rossi Wolf para tratar de alguns detalhes com relação ao novo decreto, o qual saiu na última sexta-feira. Oficialmente é em relação a reunião, acho que até o prefeito tem que dar uma palavra. Mas mesmo o decreto, ele podendo não cumprir o decreto, porque isso é um direito dele, né? Ele não falou nada disso. Se ele não quiser cumprir o decreto, ele pode não cumprir. Então, aí eu não tenho nada oficialmente relacionado a isso, né? Mas nós como os comerciantes, né? Queremos trabalhar, na realidade, né? E estamos aqui pedindo em nome de todo mundo, representando o comércio, que queira trabalhar. O prefeito nos recebeu muito bem e nos ouviu. E vamos ver agora o que ele vai dizer oficialmente sobre essa reunião. E eu acho que foi muito positivo. É verdade que vai ter uma outra reunião às 14 horas, não é, Thiago? Assim, ele disse que sim. Vai ser um outro grupo do comércio que vai vir conversar com ele de novo à tarde. Então, agora quem que é, eu não sei. Então, nessa mais de duas horas que você estiver com ele, resumindo para os nossos ouvintes, o que que ficou decidido? Então, eu vou pedir para que o representante do grupo, no caso, o Bruno Zuccarelli, né? Fale, assim, de maneira oficial, entendeu? Porque foram muitas coisas discutidas, né? Agora, acredito que vai ter um bom senso que vai ser positivo para todo mundo, né? Agora, não podemos esperar nada que não seja oficial em relação ao decreto estadual. E parece que ele não pode fazer nada em relação a isso. Segunda-feira começa a onda roxa novamente. Como comerciante? É Renan do que mesmo? Renan. Renan? Alexandre. Alexandre. Então, eu gostaria que você falasse para a gente, né? Principalmente para os nossos ouvintes. O pessoal que nos acompanha também pelas redes sociais. Como é que ficou, então, essa situação do comércio, já que está parado? Existe o decreto da onda roxa. E o que nós questionamos é o seguinte, é o decreto daqui para frente. A comissão, restaurante, que nós... E é muito importante dizer que nós não somos representados pela associação comercial. Foi quase 400 comerciantes que vieram aqui para conversar com o prefeito. E, aliás, uma coisa que diga-se de passagem, esse prefeito escuta. É diferente do anterior, tá? E foi combinado, conversado, que ele não tem a intenção de gerar um outro decreto. Porque os decretos saíram e depois nós tínhamos que jogar comida fora. Tá entendendo? Pô, num mundo desse de jogar comida fora. Eu fui representando a minha classe de pequenos comerciantes. Nós tínhamos lá de ótica. Ótica não é fotografia. Tinha várias outras. Cada um colocou a sua questão para que ele ouvisse e entendesse a nossa situação. Tinha massoterapia. Tinha várias outras coisas. O nosso foco era esse. O que ficou acertado que, ao fim do decreto dele, volta a onda roxa. E ele disse bem claro para a gente que, como homem, ele não tem interesse de fechar comércio. Não. Mas, como prefeito, ele tem que tomar ações. Só que nós, comerciantes, estamos urrando. A situação está caótica. E aqui ninguém tem vocação para bandido. Ninguém quer roubar, matar, nem nada. Nós estamos conversando porque nós precisamos trabalhar. O pessoal tem funcionário, tem uma série de coisas. Por isso que a gente está de uma forma educada, passiva. Eu quero muito agradecer o Tenente Elcio, que foi uma pessoa, o mediador, conversou com a gente. Nunca ninguém pensou em agressão. Nunca ninguém pensou nisso. Nosso objetivo foi sempre, sempre a paz. E que a gente pudesse entender que, sim, morreram pessoas. Muitas pessoas. Perdi muitos amigos. Mas nós vamos continuar perdendo muita gente. E de fome, se isso continuar do jeito que está. Agora é o seguinte, na última quarta-feira, o próprio secretário de Saúde de Minas Gerais, não sei se foi questionado vocês, como representando lá dentro, questionaram o prefeito. Na última quarta-feira, o próprio secretário de Saúde de Minas, em rede social, ele falou que, ou seja, está aberto realmente o comércio. Foi questionado com o prefeito isso aí? Não, o prefeito não foi questionado sobre isso aí. Nós focamos exatamente na nossa demanda. O prefeito editou um decreto, até porque o Ministério Público solicitou para ele fazer isso. E ele atendeu o Ministério Público, que ele poderia não ter atendido. Ele também, ele que... São poderes diferentes, poderes paralelos. Mas ele editou, porque ele tem que fazer uma coisa. Só que nós, comerciantes, precisamos ser ouvidos. E nós não aguentamos mais. A coisa do jeito que está, ninguém aguenta. O nosso objetivo não era criar mais polêmica, era simplesmente ser ouvido e a gente só quer trabalhar. Aqui todo mundo é trabalhador. Você acha que tem bandido aqui? Não tem bandido. Bandido que é outra coisa. Então eu volto a agradecer o Henrique, que nos ouviu. Agradecer o Tenente Elcio, porque se não fosse o Tenente Elcio, essa mediação não teria acontecido. E nunca quisemos desrespeitar o decreto nem nada. Não é a nossa intenção. Aliás, se existe uma pessoa que realmente fiscaliza, são os pequenos comerciantes. São os comerciantes. Nós realmente fiscalizamos, nós realmente fazemos todas as medidas de segurança possíveis para poder trabalhar e levar comida para a nossa família. Então, quem não está fazendo isso, tem que sim ser fechado, tem que ser denunciado, sim. Mas não somos nós. Então nós somos os mais, os maiores e melhores fiscais da Prefeitura. Nosso objetivo é trabalhar. A gente fala agora com o Tiago Basoli, vereador, representando a Câmara. Tiago, você representando o Legislativo, fala um pouco dessa reunião que foi nesse sábado de manhã, sobre portas fechadas. Fala para a gente. E mais uma vez, agradecendo você também, recebendo mais uma vez a nossa Porteira RW. Bom dia a todos os rádio ouvintes da Porteira RW. É um prazer estar com vocês novamente. E hoje foi uma reunião que até eu sugeri, quando eu fiz a sugestão para o Henrique, que fosse no formato virtual, para a gente acabar acatando o decreto e que os comerciantes pudessem participar de uma forma mais geral, sabe? Mas o prefeito achou interessante ouvir a população pessoalmente, para ter esse contato. Eu achei até legal, da parte do prefeito, essa questão de tentar trazer todos para ouvir essa demanda. E foi isso. Basicamente, a reunião foi para ouvir a demanda da população, ouvir a demanda dos comerciantes e, a partir disso, apresentar sugestões. O que seriam as sugestões? O que o Legislativo Executivo pode fazer para atender o comércio? Daí, dentro disso, eu já estou em reunião com o pessoal das academias, já estou em reunião com o pessoal dos barbeiros, das escolas, e a gente viu que os meios legais, por ser um decreto do governador da Onda Roxa, a esfera Legislativa e a esfera Executiva Municipal não tem muito poder de força. Então, poderia ser só através de ofício, através de uma moção. E é isso que a gente está fazendo pelo Legislativo. Nesse caso, como esse decreto desse final de semana foi expedido pelo próprio Executivo, pelo Executivo Municipal, aí deu essa margem para que a gente pudesse conversar, dialogar, e ficou decidido o quê? Que esse decreto, em específico, ele só foi feito nesse final de semana e penalizando bastante, em específico, no sábado, em si, que o comércio abre, de forma onde a gente vê mais aglomerações no sábado, devido ao feriado de São Paulo, feriado prolongado. Isso foi de uma maneira de coibir e foi seguindo uma recomendação do Ministério Público. O Ministério Público fez essa recomendação. Então, o que acontece? Nesse sentido, o prefeito estava acatando o pedido do Ministério Público e tentando coibir, porque a gente tem visto isso aí, todos estão sabendo que o Covid, os nossos leitos já estão quase lotados, o pouso alegre lotado, então a gente está colapsado, o sistema de saúde está colapsado, então precisa ser tomada alguma medida. E, nesse sentido, foi feita essa medida para tentar coibir a movimentação de pessoas de fora na cidade. Prejudicou o comércio? Prejudica-me, isso daí é fato. Mas, aqui em si, todos os comerciantes, eles entendem que precisamos de uma segurança para o futuro. Precisamos de uma segurança para que amanhã não venha outro decreto que não vai fechar. Então, isso o Henrique já se prontificou, que nas próximas reuniões, os próximos decretos que vierem, eles vão chamar representantes de cada segmento para que sejam ouvidos também, para que não seja prejudicado aquele comerciante que tem um funcionário que vai precisar, às vezes, abrir mão de pagar o salário daquele funcionário ou vai acabar fechando suas portas. Então, assim, é uma situação que é, digamos, é uma situação muito complicada nesse cenário que a gente vive hoje. Porque temos, de um lado, uma pandemia que está assolando toda a população, levando vidas e mais vidas, e, ao outro lado, a questão econômica que está tirando o pão de cada dia da família Orofinense. Então, eu acredito que é um meio de campo que está sendo feito pelo Henrique e eu tenho certeza que nós lá do Executivo, nós lá do Legislativo e do Executivo, a gente vai estar fazendo o melhor para estar representando a população. A gente fala agora com o Bruno Zuccarelli, né? O Bruno, então, depois de mais quatro, praticamente duas horas de reuniões, e você agora veio como advogado, né? Representando também aí a classe de empresários. E eu gostaria que você comentasse, então, com a gente, com a nossa porteira RW, o que é que realmente aconteceu dentro dessa reunião, Bruno? Obrigado, primeiramente, com atenção com a nossa porteira RW. Obrigado, Sardinha. Obrigado, porteira RW. Vocês estão tendo uma grande repercussão. O serviço de vocês é essencial para o município passar informação para a população. De fato, eu estou aqui hoje como advogado, representando o comerciante, o pequeno, o médio, os microempreendedores, enfim, o comércio da nossa cidade, esse comércio que sustenta o Orofino. Todo mundo sabe que o Orofino é uma cidade que não tem muitas empresas. Então, basicamente, o dinheiro que gira na nossa cidade é do comerciante. E quando uma instituição, por exemplo, precisa de ajuda, em quem que eles batem? Eles vão pedir para o comerciante arroz, feijão, cesta básica. Então, o comerciante sempre é parceiro das instituições, é parceiro do poder público. E a gente se sentiu, porque eu também sou comerciante, não deixo de ser comerciante, também sou empreendedor, a gente se sentiu de sobremaneira lesado. Porque, qual o limite para se dizer que o comerciante é menos importante do que X, do que Y? Entendeu? Então, por isso que a gente criou esse movimento. Todos nós somos essenciais, porque todas as pessoas são essenciais. Essencial é você ganhar o seu dinheiro e levar o pão para a sua casa. Isso é essencial. Nós somos seres humanos, porque a crise vai passar, mas e a economia? Como é que vai ficar? Porque a crise acaba, uma hora vai acabar o Covid, mas e a economia? As pessoas têm que entender que economia também é vida. Porque vai passar a crise, vai ficar a cidade quebrada, economicamente, as pessoas não vão ter como se sustentar, automaticamente isso daí vai onerar mais ainda o poder público no setor social, de assistência social, que vai ter que auxiliar as pessoas. E a gente sabe, como eu disse aqui, Orofino já não tem muito emprego. Então, do pouco que vai sufocar o comerciante, vai acabar causando um efeito cascata de fechamento de comércio, diminuição da renda, funcionários vão ser mandados embora e isso a gente não quer. Então, o objetivo dessa reunião hoje foi propor uma sustentabilidade. Eu acho que a palavra de ordem, sem dúvida, é sustentabilidade. O comércio tem que trabalhar, não pode parar e a ideia do comércio não é infectar ninguém não, porque senão vai falar, está defendendo abrir tudo para infectar. Pelo contrário, o comércio segue rigorosamente as normas de higiene. Eu não sou médico, não sou técnico para dizer, mas eu garanto que a infecção, o aumento dos casos não é proveniente por conta do comércio. Então, você culpar o comércio pelo aumento dos casos de Covid é uma culpa que tem que ser repensada, não é por aí, entendeu? Então, esse foi o objetivo nosso, a gente passou esse recado para o chefe do Poder Executivo, o prefeito e toda a sua equipe e a gente espera que o comerciante possa, de fato, trabalhar e possa levar o sustento para a sua casa, que isso é dignidade e economia também é vida. A gente fala agora mais uma vez com o prefeito Henrique Rossi Wolf. Henrique, então, na manhã desse sábado, por mais de duas horas, você esteve reunido com os empresários de Orofino sobre esse decreto que saiu na última sexta-feira. E eu gostaria que você passasse para os nossos ouvintes da nossa porteira RW, né? Realmente, o que ficou decidido a partir de agora? Henrique, mais uma vez, obrigado com a atenção com a nossa porteira RW. Bom dia, Luiz Carlos, muito obrigado a vocês. Nós fizemos uma reunião muito boa agora com alguns representantes do comércio. Logicamente, não podemos trazer muita gente por causa de aglomeração, mas foi muito boa, muito proveitosa a reunião. E nós vamos ter outra reunião agora às duas da tarde com outro segmento também do comércio. Mas o que nós podemos fazer é acatamos algumas sugestões. Eles estão falando sobre o decreto. O decreto, infelizmente, com essa onda da epidemia aumentando cada vez mais, nós fomos obrigados a fazer esse decreto, também pelo feriado que foi dado em São Paulo para tentar não aglomerar tanto a cidade. E vamos aguardar agora a outra reunião para depois a gente ver que medida que vamos tomar. Mas o decreto vale até amanhã, até dia 4, e depois a onda roxa continua. Mas nós vamos analisar, reunir com o comitê novamente na segunda-feira com o pessoal da saúde para ver quais são as medidas futuras que vão ser tomadas. Então, porque é que você está conversando também com os outros pequenos empresários aqui fora da prefeitura, infelizmente, muitos pequenos empresários estão sendo muito prejudicados, não é, Henrique? É verdade, os pequenos que sofrem, já faz um ano essa pandemia, eu tenho dó, eu morro de dó do pessoal, mas infelizmente, quando vem um decreto de cima do governador, nós temos que seguir a lei, às vezes pode até não concordar, mas temos que seguir a lei. E também seguir o próprio Ministério Público, que soltou também, não é, Henrique? É, o Ministério Público é um aliado nosso, ele orienta no sentido de preservar a saúde pública, que é realmente o que nós estamos preocupados é com a saúde pública, mas temos que olhar os comerciantes também, nós não podemos deixar uma cidade quebrar, né? Então, o Ministério Público é um parceiro nosso, ele faz as recomendações e a gente procura atendê-los de qualquer forma, né? Obrigado. Obrigado.